estão rolando rumores fortes sobre a volta do Nini de Dragon Ball Super, você deve estar por dentro disso né? pelo menos hypado você está, mas e sobre um possível live action? não é impossível não não, 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 não! depois que a Disney comprou a fox foi anunciado um novo live action de Dragon Ball, dessa vez com orçamento alto, ok? não é aquela bomba que você está pensando não, será que isso pode dar certo? hoje vou mostrar pra vocês que sim, pode dar Ei Nerd Transpecter aqui, quando o assunto é live action os fãs de Dragon Ball ficam com frio na espinha, eu sei disso, por quê? Porque Dragon Ball tem uma mancha no passado, essa mancha se chama Dragon Ball Evolution, a primeira tentativa de levar Dragon Ball para os cinemas porra na boa, aquilo realmente foi uma facada nas costas da gente, todo mundo hypado pra caramba né Você é piccolo, foi você que matou meu avô, eu mato vagabundo Eu conheço sério, um absurdo número de zero pessoas que gostaram desse filme, e essa talvez seja a obra que o Akira Toriyama mais se arrependeu de ter autorizado pra vocês verem que nem tudo dinheiro paga né, e o resultado é que esse filme se tornou digamos um legado indesejado do Tio Akira Esse ele olhou e falou assim, humm, não era isso que eu queria, não era Ok, ele não produziu, ele nem dirigiu e nem roteirizou, mas esse filme só foi impossível porque ele autorizou, então ele se arrependeu depois Os caras chegaram pra ele e falaram, que ele ia fazer filme com Dragon Ball? Toma aqui o dilelo E ele foi lá e aceitou fazer, eu falei e fiz essa voz porque foi um japonês, ele falou que não foi gringo né Se não, queremos fazer filme com Dragon Ball, o que que é isso? Aí ele ia autorizar também, não importa, toma aqui o dinheiro Ele ia autorizar, e aí por causa disso muita gente tem um pé atrás quanto a isso né, quanto a fazer um filme de Dragon Ball Dragon Ball e Live Action, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês alguns filmes que mostram que sim Dá pra fazer um Live Action de Dragon Ball bom, legal, filmes que se você mudar uma coisinha ali, outra aqui Alterar o roteiro, sabe, mudar umas cores, vira um Dragon Ball muito mais fiel do que aquele Goku High School que a gente viu ok Então se você quer que isso aconteça pra caramba, um Live Action bom, que respeite a obra de Dragon Ball Pô, manda um like, capricha nesse like aí, pra que a Toei dê uma olhadinha, eles acham que... Pô, eles olham? Que que é isso? Esse canal aqui eles olham sim, tô brincando não, eles olham mesmo E já se inscreve no canal, que eu vou estar aqui com o megafone anunciando o retorno do anime de Dragon Ball Super Você vai estar aqui, e se tiver com o sininho vai pipocar no teu celular, aí você pode vir porque eu vou estar aqui ó Bomba, 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 mas pelo menos você vai estar aqui comigo, vamos lá galera Um, Man of Steel, pensando bem com o pé no chão, não é tão difícil assim produzir um filme de Dragon Ball Sabe, de um lado geral, Dragon Ball se resume a boas lutas, muita destruição, sem muito aprofundamento na história Basicamente isso, e é exatamente isso que o filme Man of Steel de 2013 tem Ele mostra de forma bem superficial a origem do Superman e depois já mostra ele agindo como um herói A luta entre o Superman e o General Zod não é muito diferente da luta entre Goku e Frieza, por exemplo Que na minha opinião só mostra que dava sim pra fazer um filme bom de Dragon Ball desde o início Não existe nenhuma desculpa pra ter sido aquele troço de Dragon Ball evolução Olha o macaco Pelo menos tecnologia pra porrada boa, casca grossa, a nível de Dragon Ball Eles podem se inspirar nesse do Superman 2, o CM É até covardia dizer isso né, o Ultimato é o maior record de bilheteria de todos os tempos Ao mesmo tempo em que é o filme da Marvel com o maior orçamento de todos Então eu fico um pouco covarde eu falar isso Mas então eu vou me limitar a falar só da maquiagem do figurino, beleza? Aí baratei um pouquinho Uma das coisas que virou até piada em Dragon Ball Evolution foi o Piccolo Aquele Piccolo além de ter a história totalmente distorcida, ele ficou simplesmente parecido com máscara Coisa horrorosa Salô baby Nem capricharam o visual dos personagens sabe, tipo não teve nenhum capricho Parece se contentar em botar lá um cabelo arrepiado pro Goku Que por sinal também ficou ridículo, deixasse o cabelo normal só isso Agora tenta imaginar como seriam esses personagens não humanos Como por exemplo o Piccolo, o Freeza, o Cell, o Majin Buu O mesmo estilo de visual que a Gamora, o Visão, até o Homem de Ferro, imagina isso galera É claro que tudo isso se resume em uma coisa, orçamento E parece que esse projeto que foi anunciado pela Disney vai sim ser um filme de orçamento alto Vão colocar muito dinheiro nesse filme, porque aí sim a parada vai ser bom Vocês tem que lembrar o seguinte, Goku é o Superman do oriente Vocês acham que o Superman é o mais conhecido do mundo? A gente tem que botar isso na balança, eu não sei não É claro que Dragon Ball jamais vai ser a Dragon Ball sem dar a devida importância para as artes marciais E é por isso que o próximo da lista é Matrix Pra mim esse é o filme que mais serve de prova de que Dragon Ball pode sim ser feito em live action Tanto que algumas cenas são claramente copiadas de lá Exemplo do socão que o Neil deu no Agente Smith Que é simplesmente igual a cena em que o Trunks dá um soco no rosto do Mr. Satã Só se você ver galera, pra mim tem muitas referências Tanto as lutas terrestres quanto as aéreas são um Dragon Ball puro Na verdade são mais Dragon Ball do que o próprio Dragon Ball Porque há de se convir que muita qualidade das lutas de Dragon Ball É sacrificado só para dar efeito de velocidade É muita base de vultos, de borrões, atatatata Já em Matrix a gente realmente vê ali os movimentos de artes marciais acontecendo E a ideia de velocidade é passada exatamente pelas cenas de slow motion Aquela coisa de slow motion que a gente já está imaginando Pô, tá rápida a parada Só que esses três tópicos que eu citei tem um problema O tom sombrio O CMC não é tão sombrio, beleza Mas os filmes mais sérios como Guerra Infinita e Ultimato são E se tem uma coisa que Dragon Ball não é, é sombrio Talvez a única passagem realmente mais sombria foi a saga Black E ainda assim tinha mais que qualquer filme da DC Fora que Dragon Ball também conta bastante com humor Tem muito humor, então o próximo filme da lista tem tudo isso Coreografia de arte marcial, cor e humor E esse filme é A Lenda do Rei Macaco Sim galera, esse filme que por sinal tem no Netflix, tem tudo a ver com Dragon Ball Tanto tem a ver que a história do protagonista é a história que inspirou o Akira a criar o Goku Olha que legal Esse filme combina muito bem o conflito entre o bem e o mal, a destruição causada por uma guerra E todo esse misticismo que gira em torno do caminho das artes marciais Além disso esse filme mescla muito bem os atores, o CGI, os dublês com a animatronica Tudo isso né, fora que também eles capricharam nas coreografias das lutas Ficou insano as lutas nesse filme Quando você assiste esse filme pela primeira vez A sua primeira impressão é que aquilo ali serviria perfeitamente no anime Parece que é tipo, é um anime em live action aquilo E é exatamente pensando num filme em live action adaptado de um anime Que o último filme dessa lista é Rupem os tambores, editor Não, editor, não precisa roufar o tambor não Você não aprende editor Não Número 5 Bleach Sem a menor sombra de dúvidas, o melhor filme adaptado de um anime já lançado hein Esse filme, Bleach é bom demais E olha que eu adorei Samurai X, ok? Gostei pra caraca, mas Bleach é bom demais Ele foi produzido pelo Netflix e com certeza É o filme mais fiel de todos os filmes baseados em animes Desde a coreografia das lutas, a personalidade de todos os personagens O visual deles, a história, tudo E isso que é incrível, porque esse filme sim foi feito com baixo orçamento Porque nem pro cinema ele foi, ele foi produzido pelo Netflix Custou só 3 milhões de dólares Arrecadou mais de 10 milhões Pra vocês terem noção, 3 milhões pra fazer um filme é tipo troco de pinga mesmo Parece pouco quando a gente compara ele com outros filmes Ah galera, não tem como comparar filme de cinema com filme de sistema de streaming E mesmo assim Bleach ficou marcado, é antes e depois, é bom demais Então imagina esse capricho e boa vontade Deposado num filme de Dragon Ball Unindo ao orçamento prometido pela Disney Que a Disney falou que vai botar muito dinheiro A mesma Disney que entregou Porra, Vingadores Ultimato Porra, imagina isso A Disney e a Fox tem tudo pra lançar um filmaço E anota aí o que eu vou dizer Em breve eu vou fazer um vídeo contando pra vocês Como que eu imagino um live action de Dragon Ball Me acordem E lógico, comenta aqui se quer que eu faça isso Se não, porra, por que que adianta Eu preciso pelo menos de um feedback, né? O mínimo, né? Galera, casca grossa demais Mas mais casca grossa ainda é você tocar aqui agora Toca aqui nesta redomba pra garantir a tua inscrição Se você já tá inscrito pode falar Eita, tô inscrito, para de encher o saco, beleza Mas então se você já tá inscrito tem que estar com a notificação ativada Obrigado galera de coração, vocês são casca grossa Até a próxima, fui!